Quem sonhou, só vale se já sonhou demais Vertente de muitas gerações Gravado em nossos corações O nome se escreve fundo As canções em nossa memória vão ficar Profundas raízes vão crescer A luz das pessoas me faz crer Eu sinto que vamos juntos Oh, minha estrela amiga Nem a força bruta pode um sonho apagar A luz das pessoas me faz crer A luz das pessoas me faz crer Nem o tempo, amigo Nem a força bruta pode um sonho apagar Nem a força bruta pode um sonho apagar